E a incursão de Ronaldo Jacaré a categoria até 93kg do UFC durou apenas uma rodada, foi uma aventura curta e ele já está de volta ao seu habitat natural, peso médio até 84kg, onde ele fez carreira. E aí vocês me perguntam, não era melhor ter insistido mais um pouco ou a decisão no final das contas foi acertada? Porque Jacaré não passou nenhuma vergonha com 93kg, pegou o sexto do ranking, o polonês Nia Blachowicz, perdeu por decisão dividida, ou seja, um dos jurados marcou a vitória para o brasileiro e o Blachowicz já vai para uma espécie de title eliminator contra o Corey Anderson. Mas acho que essa pode ter sido sim uma decisão acertada porque Ronaldo Jacaré acabou de completar 40 anos. E o que ele quer da carreira daqui para frente? Ele quer estar num lugar onde ele tem a perspectiva, em que ele pode avançar, ter algum horizonte aí de que pode ser ainda relevante numa categoria ou ele quer ficar empacado? Porque apesar da categoria até 93kg ser mais rasa do que o peso médio e a luta com o Blachowicz ter sido bem parelha, ele teve duas respostas muito ruins para suas pretensões futuras. Porque como a gente sabe, o Jacaré é um wise, um grande mestre, um dos melhores de todos os tempos no chão. Mas Kedah não é exatamente o seu ponto forte, por mais que ele seja faixa preta de judô. Ele tem dificuldades contra caras com bases pesadas ou que se movimentem muito bem. E contra um Blachowicz bem maior e mais pesado do que os adversários que ele está acostumado, pesando bem ao norte de 100kg no dia da luta, Jacaré não conseguiu nem chegar perto de Kedah. Mexia, mexia, puxava, se jogava, e o cara pareceu uma estátua de concreto ali. Então se ele está num cenário onde o seu ponto forte, o plano A, não vai funcionar contra a maioria pela diferença de força e peso, ele fica refém ali da sua mão direita, que pega pesado também. Porém aí vem a segunda má notícia, os caras maiores também são mais resistentes, estão acostumados com um punch maior, e ele acertou, o Blachowicz limpo algumas vezes, e de novo o cara nem se mexeu. Não que a situação até 84kg esteja uma maravilha para ele, não está, dos 7 primeiros do ranking, o Ronaldo Jacaré já perdeu para 4, mas se lá ele tem perspectiva de conseguir Kedah com mais facilidade, botar uma mão e arriar alguém, de repente é onde ele deve ficar. Inclusive eu citei aqui no canal que achei muito curioso o destaque, o Josuel Destaque, treinador do Jacaré, é dizer antes da luta com o Blachowicz que ele voltaria para o peso médio, que é a divisão mais condizente com o seu biotipo. Então fica a impressão que foi mesmo uma aventura, um se rolar, rolou. Vamos ver o que a gente arranja lá, mas qualquer coisa a gente tem o nosso refúgio aqui. Nesse retorno o Jacaré, que agora é desranqueado, foi retirado da lista quando anunciou a subida, vai pegar o décimo no ranking, um velho conhecido de vocês, veteraníssimo também, o homem em ambulância Uriah Hall. Essa luta vai rolar no UFC 249, dia 18 de abril, em Brooklyn, Nova York, o mesmo card de Habib Nurmagomedov contra Tony Ferros. E aí, quem é favorito, Jacaré ou Uriah Hall? Curioso notar que se essa pergunta fosse feita há 2 ou 3 anos, vocês ririam da minha cara. Mas como diria Cazuza, o tempo não para, e a situação agora é um pouquinho diferente, porque, de novo, tem o lance da idade, Jacaré já tem 40, ele está numa má fase, vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, talvez para adversários com nível um pouquinho maior, é verdade, mas o Uriah Hall ainda é quase 6 anos mais jovem. E aí tem a questão do encaixe de jogo. O Uriah Hall, em 24 lutas profissionais de MMA, jamais foi finalizado. Ele só foi quedado mais de 2 vezes em 1 luta, em 2 ocasiões, na sua estreia no UFC contra o Kelvin Gastron, que é um wrestler, e na última rodada contra o Cara de Sapato, outro campeão mundial de Jiu-Jitsu, mas que botou ele para baixo 3 vezes e não conseguiu finalizá-lo. Chegou nas costas e tal, mas o bicho se defendeu muito bem de todas as investidas. E se o Jacaré não conseguir botar o cara para baixo, que defende mais de 70% de todas as quedas que tentam contra ele, em pé, o gringo, que é um striker, é favorito. Extremamente contundente, rápido, criativo e tem um arsenal de golpes maior, né? Chuta bem mais do que o Jacaré, por exemplo. Mas os problemas no jogo do Uriah Hall também são bem conhecidos. Há muitos buracos para explorar. Ele tem 7 derrotas no Ultimate, bastante material de estudo. Ele já perdeu para um faixa preta Jiu-Jitsu brasileiro, né? O Rafael Sapo, que conseguiu botar ele para baixo. O Ghegar Moussa botou ele para baixo e desceu o ground-upound. Ele não conseguiu levantar. Hall ainda tem fama de passoqueiro, né? Coração de galinha. Daqueles que, quando a luta não está muito à sua afeição, o bicho está pegando, ele entrega logo a rapadura. Sem contar que, muitas vezes, ele acaba refém do próprio estilo exuberante. Fica caçando aquele nocaute plástico com golpe singular e esquece do básico, de tocar o adversário, do jab, do direto. E quando não vem esse chute rodado, ele pode acabar perdendo por pontos até para strikers tecnicamente inferiores a ele. Acho que em abril de 2020 essa luta será um pouco mais complicada e perigosa do que seria há 3, 4 anos. Acho. Mas também ainda acho o Jacaré um pouco favorito. Porque se ele entrar para fazer uma luta de boxe como fez contra o Jack Hermanson, pode terminar mal. Ou se ele não conseguir botar o Hall para baixo também, pode terminar mal. Mas se ele passar um round inteiro nas costas do Hall, como passou o cara de sapato, ele pode também muito bem entregar a primeira derrota por finalização da carreira do gringo. Principalmente se ele fizer uma boa estratégia, usar o seu QI de luta. Trava o adversário na grade, finta a queda, sobe com a mão, bota para baixo, usa o seu judô. Acho que ele tem mais formas de chegar à vitória. Então diria que essa aqui é 60 a 40 para o Jacaré ou até com uma boa vontade 65 a 35 para o brasileiro. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista e os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. O meu último vídeo foi sobre Raoni e Barcelos, uma grande promessa brasileira para 2020. Vocês conferem clicando aqui do lado. Nos próximos dias vai ter resenha todo dia, então conto com a audiência e a companhia de vocês. Fechado? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.